Good morning! How are you? Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Bom, hoje é a nossa última aula do segundo trimestre que nós temos com conteúdo, tá bom? Porque na próxima semana a gente vai estar fazendo a nossa atividade avaliativa remota, tá bom? Então, hoje nós vamos estar encerrando essa unidade. Na semana passada nós tivemos duas atividades bem interessantes. Uma foi de speaking, para a gente produzir ou um podcast ou um vídeo, não é? Onde vocês expressariam a opinião de vocês sobre como vocês escutam música, não é? Falando sobre os artistas favoritos, qual tipo de música vocês escutam mais. E outra seria uma lista. Onde vocês... Aqui, planning a list, não é? Onde vocês também colocariam informações preciosas sobre algo que vocês gostam nesse ramo da música. Então, eram duas atividades, uma de speaking, outra de writing, tá bom? Por gentileza, quem não me enviou ainda, gente, me envia. Essa atividade é muito importante, tanto para a gente treinar a nossa pronúncia, a nossa fala, não é? Eu, como estudante de inglês, sei que às vezes dá uma vergonha falar, mas é importantíssimo que a gente destrave, que a gente perca essa vergonha e destrave para que a gente consiga desbloquear essa capacidade, não é? E a gente só consegue fazer isso tentando, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente não consiga nas primeiras tentativas, mas vai chegar um momento que a prática vai trazer a perfeição. Então, vamos lá destravar e a list também, que era uma atividade de writing, de escrita. Essa é uma capacidade importantíssima em inglês, de escrever. Então, não deixem de fazer. Quem ainda não me mandou, por gentileza, me manda, tá bom? Vamos para a atividade de hoje, que a gente vai pular, olha só, aqui para a página 72, tá bom? Nós vamos para essa parte do nosso livro, que se chama Further Practice 2, ok? Vamos além nos conteúdos. A gente só vai fazer a questão da 1 até a 4, tá bom? Então, é bem tranquilo. Olha só. Então, nós temos duas atividades aqui, by the way, por acaso, não é? Então, nós vamos completar os espaços com um desses adjetivos aqui, o espaço que tem nesse texto. Nós vamos completar com um desses adjetivos e nós vamos passar um tracinho aí embaixo ou circular os substantivos do qual eles se referem, ok? A qual substantivo eles se referem quando a gente completar os espaços. O nome do texto é Music Parasy in Australia drops 20%. Aqui eu já estou mostrando uma respostinha, que é bom que serve como o exemplo, ó. Então, nesse espaço aqui, a gente coloca o adjetivo fresh e a gente marca a qual substantivo ele está se referindo. Então, fresh data. Data são dados, tá bom? Então, according to fresh data, dados ali fornecidos naquele momento, não é? Ou, numa tradução mais livre, dados fresquinhos colhidos ali há pouco tempo, só que esse artigo é de 2014. Então, não está tão fresquinho assim, faz alguns anos, não é? Então, vocês completem com o restante, tá bom? Não esqueçam de fazer uma leitura do texto, tentar compreender esse texto, ok? Vamos para a segunda questão. Olha só. Pick out the only statement that is not true according to the text. Então, nós temos essas três frases aqui e apenas uma delas não é verdadeira. Vamos lá? Spotify states that its services help to reduce music parasy online. Será que Spotify pontuou isso nesse texto? Dizendo que ajuda a reduzir a pirataria online. A dois. The combination of public policy and superior legal offerings has solved the problem of parasy in Australia. Será que a combinação de políticas públicas e superior legal offerings, ofertas legais superiores, não é? Tem ajudado a resolver esse problema de pirataria na Austrália? E na três. According to Will Page, Australians still illegally download movies. Eita, passaram de música para filmes. E vocês? O que é que vocês acham dessa questão de baixar filmes e etc? Hein? Bom. Prontinho. Já cobri a resposta. Na letra, no número três, diz assim, ó. Refer to the pie chart on page 48. Que é essa aqui, ó. Ele está se referindo a essa questão aqui na página 48. The pie chart. Pie quer dizer torta. Charta chart. Esse quadro aqui. Esse... Gente, eu esqueci o nome disso em português. Como é? Pronto. Gráfico. Que a gente chama gráfico em forma de pizza, não é? Lá eles chamam de pie chart. No caso, em forma de torta. Que dado mesmo. Tudo é gostoso. Então, de acordo com isso aqui, vamos voltar lá para a nossa questão. What do Norway and Australia have in common when it comes to illegal music downloads? Então, de acordo com aquele gráfico e o texto que a gente acabou de ver aqui na questão anterior. O que a Noruega e a Austrália têm em comum sobre músicas, download de músicas ilegais. Baixar músicas na internet. Então, vocês vão escrever o que é que existe em comum entre esses dois, tá bom? Olhando para aquele gráfico na página 48 e olhando para o texto que a gente acabou de ler depois que vocês preencheram com os adjetivos, tá bom? Depois, no caderno de vocês, vocês vão desenhar o pie chart para ilustrar o declínio da pirataria de músicas na Austrália. Então, vocês vão fazer um gráfico seguindo aquele modelo. Só que agora com as informações que vocês vão tirar aqui do texto falando sobre a Austrália, tá bom? Então, vocês vão tirar informações do texto aqui que vocês acabaram de preencher, tá bom? Esses 20% aqui vão ajudar vocês, no caso, a fazerem esse pie chart, esse gráfico de vocês, tá bom? Então, gente, aqui na página 72 e na página 73, vocês vão responder da questão 1 até a 4, tá bom? Vamos agora para outra página que também tem uma proposta de exercício. Estamos aqui diretamente na página 148, na página 148, onde nós vamos responder apenas uma questão, olha só. Essa parte é muito interessante do nosso livro, porque ela fala sobre career planning, ou planejando uma carreira, tá bom? Ela nos traz algumas informações sobre essa profissão aqui, ó. BNA DJ. E aí? Vocês já se imaginaram sendo DJs? Alguém aí já pensou em editar músicas e ficar rico igual o Jay-Z? Claro que é uma brincadeira. Mas, essa é uma profissão que tem crescido muito. Uma profissão que muitas pessoas adoram fazer, porque DJs não mexem só com música ali durante uma balada ou durante uma festa, não é? Eles trabalham com música em estúdios ou em casa mesmo, preparando os áudios em que eles vão usar e tudo mais. Então, tem que gostar muito de música para ser um disc jockey, ok? Então, vocês vão ler esse texto aqui, que traz algumas informações, olha só. As habilidades necessárias para um DJ. O que é que ele tem que ter? Aqui, informações sobre as formações. A formação, não é? Para você se tornar um DJ, o que é que você precisa estudar? E quando vocês terminarem de ler esse texto, vocês vão responder a essa questão. Então, além dessas habilidades aqui, que já foram mencionadas no texto, quais outras habilidades vocês consideram necessárias para se tornar um DJ? Do you think you are suitable for this job? Vocês acham que vocês são propensos a ter um emprego como esse? O que vocês acham? Vocês têm essas habilidades? Ou vocês gostariam? If not, would you... Cadê? If not, would you like to be? Why? Então, vocês gostariam de ter, de ser DJs. O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Não precisam escrever algo grande. Pode ser um pequeno parágrafo, ok? Falando sobre o que vocês acham. E é um texto bem pessoal, uma opinião de vocês. Quais habilidades vocês acham que tem que ter extra, além dessas aqui? E se vocês acham que são adequados para ter essa profissão, que vocês gostariam de ter. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Lembrando, nossa atividade de hoje é aqui na página 72. E depois passa para a página 148. Tá bom? São essas duas... Aliás, três páginas, né? 72, 73 e 148. Então, bye bye. See you. And I miss you. Saudades de vocês, hein? Tchau, tchau.